Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Vamos lá Ué Por um momento eu achei que seria uma música Em Ingrês Ingrês Aí Ingeria Vira homem Ué, mano O que é isso? Vira homem Vira homem Só um desmise Só um dos fora que eu tenho fez Já deu em mim Isso, mano Ué, cara O que é isso? Eu sinto muito... Eu sinto muito... Eu sinto muito... Eu sinto muito... Eu sinto um cavalo Disney Game A voz do coma grande set dos malvados Caraca, bora Eu não sou mais nerd, cagado Academia e Maratona Mulher, coisa do passado O que? O que? O que? A voz do que eu problemino O que? O que? Eu engenio, eu engenio rap Não é o que 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 é. Que caraca, meu Essa é boa, hein? Boa, hein? Que que é isso? Quem que tá me ligando? Camila? Ih, rapaz. Oi, Caio. Eu dei um fórum no meu namorado. Quer sair comigo? Claro, Camila. Tudo que eu mais quero é sair com você. É o meu sonho, meu irmão. Ah, corre, mano. Ah, vai a merda, manê. Corre, cara. Caraca, mano. Ah, qual é, cara? Na moral, mano. Eu tô pensando que eu queria falar. Camila, você quer sair comigo? Vai sair com o outro? De alguma coisa do tipo. Não, eu quero sim. Claro que eu quero. É isso que eu queria. Até a voz mudou, mano. Qual é, cara? Pô, sacanagem, bicho. Qual é, mano? Blast twist daí. Gostei. Pô, gostei. Isso aqui foi legal. Gostei. Isso aí foi engraçado, mano. Que adora engolir os haters e críticos Sem dó nem piedade O tubarão do áudio não vai me parar Eu vou nadar contra a maré até chegar lá As palavras ruins eu vou ignorar Pois o tubarão do áudio não vai me derrubar